Bom dia, alunos, bom dia, tutores, bom dia, professor Luiz. Bom dia, professor Elaine, bom dia a todos. Legal o tema de hoje, né? Transversalidade, é muito interessante isso, é uma coisa que eu gosto muito, né, como pedagoga e educadora, eu gosto muito dessas questões dos temas transversais, porque é uma maneira que a gente tem, são os temas que a gente pode trabalhar em qualquer disciplina, né, durante, em todo o ambiente escolar. E tem uma coisa que a professora comentou hoje sobre a questão da motivação, né, que, e Paulo Freire também fala que a motivação, ela é algo que vem de dentro pra fora. Tem que partir de você, é você que vai fazer esse diferencial na sua aprendizagem, né, porque não adianta toda escola estar empenhada em motivar o aluno, se o próprio aluno não se sente motivado. Então, nós podemos criar mecanismo, enquanto educadores, para tornar o ambiente escolar mais agradável, a sala de aula mais agradável, mas essa motivação é muito importante que a gente entenda isso, que a motivação, ela vem daqui, ela vem de dentro do indivíduo, para o ambiente onde ele está inserido. E é o próprio indivíduo que vai fazer o diferencial nesse processo de ensino e aprendizagem. E falando nesse processo de ensino e aprendizagem, nessa motivação toda que nós vimos hoje, quero relembrar vocês sobre a nossa apostila. A professora também comentou o que o educador, não importa se só aquele, não estou falando só do professor que fica em sala de aula não, viu, gente. Estou falando do educador, de você, funcionário de escola, enquanto educador também, em todo esse ambiente escolar, o que pode fazer para contribuir, para que o aluno se sinta motivado e para contribuir também nas questões disciplinares. Nós vimos sobre essas questões disciplinares também aqui. É a busca. E eu me lembro que ela falou na videoaula que o professor, o educador no ambiente escolar pode fazer propostas para que o aluno, ele continue esse processo de estudo fora do ambiente escolar. E eu me lembrei, quando ela falou isso, eu me lembrei das nossas atividades que são propostas nas apostilas, que são atividades, que são pontos de reflexão, que são sugeridas pelos autores dos nossos livros didáticos, justamente para esse momento em que você está na tua casa, aprofundando os seus estudos. E eu gostaria só de revisar isso aqui, os nossos pontos de reflexão. Aqui na nossa página 56, trata justamente da nossa unidade 4 que foi estudada hoje, nós temos aqui, olha, isso aqui para refletir, temos aqui na, só um pouquinho, deixa eu passar aqui, nós temos aqui ainda a, mais à frente, na nossa página 57, temos um outro ponto de reflexão aqui, olha. O que é que você acha do argumento, né, que foi colocado aqui? Tem aqui outro pontinho para refletir, sempre quando aparece essa cabecinha pensante, tem alguma frase, algum tema para refletir aqui. E quero chamar a atenção também para o nosso... para a nossa prática, que está propondo aqui, olha. Temos aqui também um ponto de atenção, olha, na página 59, mais outro ponto de reflexão aqui na página 60, outro pontinho de reflexão aqui na página 61, bem no início da página, uma atenção aqui na página 61 também, mais para o final da página, e aqui na página 62, nós temos o nosso pratique. Olha aqui, olha. Que são as propostas, aqui nós temos o nosso pratique, olha. Que são as propostas que o autor, que o autor do nosso livro texto está propondo, justamente para aprofundar os nossos conhecimentos. E olha aqui um ponto que eu quero destacar, gente. Esses pratiques, assim como os pontos de reflexões, são para ser registrados no nosso memorial, olha. Está aqui, olha. Professora, será que tem alguma coisa a ver com disciplina? Com certeza, professor. Sério? É disso que eu estou falando. É isso que eu estou querendo dizer, professora? Exato, tanto da questão da disciplina, como toda a questão da motivação. Entendemos, entendemos. É, quando a professora Valeria falou sobre isso... Capitamos a voz do pessoal. Pois é, é disso mesmo. Então, assim, essa motivação, gente, vai partir daqui, parte do indivíduo. Ela não vai vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. Então, parte de você. E vem também tocar nesse ponto da disciplina, que o professor Luiz colocou aqui também, né? Nós comentamos a respeito disso. Você também vai partir de você, essa disciplina, tá? Então, quando a gente fala em disciplina, como nós vimos, nós não estamos falando só daquela coisa militar e de ordem, mas a gente está falando também dessa disciplina que nós temos que ter conosco mesmo. A disciplina na nossa organização de estudo, a disciplina no nosso meio. É, a obediência, disciplina, método. Método. Estou entendendo. Mas é isso, gente. Ela está bem sutil, né? Exatamente. E as propostas das atividades de sala hoje estão bem interessantes, né, professor? Professor, como é que está aí a participação dos polos? Eu queria pedir para o pessoal da produção um tempo maior para a gente ver as respostas tão longas e interessantes. Então, vamos partir aqui para as nossas atividades? Vamos lá. Vamos. Nós temos aqui... Continue postando, viu, gente? Continue. Nós temos aqui... Vamos aqui para as nossas atividades interativas, que é o que vocês já estão mandando as respostas para nós. E a gente vai comentando, batendo uma bolinha aqui e aprofundando o nosso conhecimento com esse tema tão interessante que é sobre a transversalidade. Vamos lá? Nós temos aqui, olha, foi proposto na questão número 1. Você se sente motivado em seu local de trabalho? Vamos à questão número 2. Você já percebeu falta de motivação em algum colega de trabalho ou algum aluno? E a questão número 3. Você já presenciou atitudes de rebeldia em algum grupo de adolescentes? De que maneira você agiu para acalmar a situação de conflito? E a questão número 4. Você concorda que quanto mais nos colocamos como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, mais capacitados estaremos para a tarefa de educador? Gente, essa questão número 4, ela é assim tão tremenda, foi uma das que eu mais gostei. Porque essa questão de você se colocar como sujeito nesse processo de ensino-aprendizagem é muito interessante. Eu estou assim ansiosa para ouvir as respostas de vocês. Principalmente dessa questão número 4. Professor, como é que está aí? Olha, eu gostaria de ter, como as questões são particularizadas, nós vamos estar lendo a pronuncia da maneira como elas chegaram. Eu gostaria de ter conseguido classificar por questões. Eu não vou conseguir a tempo. Mas vamos lá, vamos ver. Quer que eu repita as perguntas? Não, é necessário. Só que eu vou falar pela questão e a resposta. Então, tá bom. Eu não consegui pegar todas as questões 1 que o pessoal achou. Todas as questões 2, né? Mas não tem problema. A gente vai compartilhando, o pessoal também está com a relação das perguntas lá. Eu acredito que dá para a gente se entender, não é mesmo, pessoal? Vamos lá, vamos esforçar. Pessoal, então, o Paulo de Guajaramirim, começando com Guajaramirim, o Adriano, na questão número 1, ele falou que sim, se sente motivado. É bom interagir com os colegas e alunos no ambiente de trabalho. Ah, é bom interagir com os colegas e alunos no ambiente de trabalho. É como uma grande família, quando um não vai sentir a sua falta, seja aluno ou funcionário. Puxa, o ambiente familiar. É verdade, muito legal. Ainda o Adriano, na questão número 3, ele disse sim, trabalho numa escola infantil de dois anos. E já vemos esse conflito entre eles. Um querendo morder o outro coleguinha. Disputa, né? Disputa. Olha que... Vem de pequeno, né? Então, quem fez? Quem respondeu? O Adelino, lá de Guajaramirim. Adelino. Então, essa disciplina de interações, de relações interpessoais, está sendo bem útil para você, né? Porque você viu que a gente já viu bastante coisas interessantes sobre o desenvolvimento infantil, né? Então, tem sido bem útil. Bem legal isso. O Adelino é de Guajará, né? O Guajaramirim, ele tem aqui o espaço número 3 também. Professor, eu queria só fazer um comentário sobre o Adelino, antes de continuar. Eu estive ontem olhando o fórum de atividades do ambiente virtual e eu percebi... Adriano, perguntei Adriano. Adriano, é, mas o aluno Adelino de Guajará, eu percebi que a tutora à distância, ela propõe bastante atividades e o aluno Adelino de Guajaramirim, ele tem, assim, participado de uma forma muito legal. Eu queria parabenizar esse aluno pela participação e aos outros alunos, não só do polo de Guajaramirim, mas dos outros polos também, participem mais dos fóruns que são propostos pelos tutores à distância. Você só tem a ganhar com isso. Então, vamos lá? Vamos. Deixa eu só anotar o tempo, porque o gente está vindo muito rápido. Que bom! Se eu só pegar essa daqui, já que eu volto lá, eu vou dar um tempo. Eu peço desculpa pessoal, para a gente conseguir, aqui é de... Tá, deixa eu pegar um pouquinho. Então, vamos lá. Novamente... As tutoras estavam comentando mesmo comigo no chat, que os alunos estavam muito compenetrados durante a aula. Naquele Guajaramirim, as duas questões, primeira, foram do Adriano. Do Adriano, né? E agora, a resposta, a questão número dois, que é do Adelino. Isso. Então, a resposta número dois diz o seguinte, sim, principalmente de alunos. Trabalho numa escola que trabalha com a educação de jovens e adultos e a desistência é grande dos alunos. Agora sim, acho que conseguimos esclarecer bem. O Polo de Alta Floresta, aluno aí de Leia, diz o seguinte, a resposta número um, sim, eu gosto do que faço e faço o trabalho porque gosto. Maravilha. Então, a resposta número dois, sim, tenho visto muitos colegas, professores, desanimados e desmotivados em suas tarefas diárias. E também tenho presenciado a desmotivação de muitos alunos que não querem nada com nada e levam ao professor, levam o professor a desanimar em seu trabalho. Responda a questão número três, sim, as alunas com alunas se desentenderam. Quando percebi, avisei imediatamente a orientação escolar, resposta da questão número quatro, ela levou a orientação. Ah, tá. Tá, agora na resposta número quatro, concordo, estar capacitado para o trabalho social nos dá segurança em tomar algumas decisões quando for necessário. Foi só, eu queria... Desculpa, eu corri muito aqui, deu pra... Deu, eu queria só que você desse uma voltadinha aí nessa resposta que fala sobre os alunos que não querem nada com nada, que acabam desmotivando os professores. Aqui na questão número dois da Adileia, né? Sim, tenho visto muitos colegas, professores, desanimados em desmotivar suas tarefas diárias. E também tenho presenciado a desmotivação de muitos alunos que não querem nada com nada e levam o professor a desanimar em realizar seu trabalho. Queria fazer um comentário, Adileia, né? Adileia. Sobre essa resposta, muito legal, mas lembra que a motivação, ela é algo que vem daqui para fora, para o nosso ambiente. Aí eu queria só colocar assim, deixar no ar, será que realmente o comportamento do aluno é que está influenciando na motivação do professor ou vice-versa? Partindo desse princípio de que a motivação é algo que vem de dentro para fora? Só queria deixar para refletir. Mas muito legal a sua participação. Sim. Professora, só um minutinho. Está interessantíssimo como nós vamos conseguir ver todas. porque está bem dinâmico, viu? Que bom, professor. Isso é legal. Depois eu vou aqui no chat direto, mas eu vou ver aqui as respostas. Em Alta Floresta, a aluna Jânia, na questão número 2, diz o seguinte. Sim, muitas vezes mal acabamos de realizar algum tipo de limpeza e organização e nos deparamos com alunos e até mesmo colegas de trabalho sujando novamente aquele local. Exato. Não dando importância ao serviço que acabamos de fazer. Isso nos causa desmotivação e desânimo, percebendo o quanto somos desvalorizados. Quem respondeu? Essa aqui é a Jânia de Alta Floresta. Jânia, queria fazer uma proposta para você. Gostaria. Essa tua realidade não é só tua. Não é. Infelizmente. Não é. É algo que está, sim, presente na nossa sociedade. Infelizmente, repito. Mas aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Diante de tudo que nós vimos até agora no curso, dessa disciplina que nós vimos, foi até a professora Luiz que ministrou sobre metodologia científica, essa disciplina que acabou de terminar de produção textual. O que você acha de elaborar ou de começar a pensar na elaboração de um projeto justamente focando nesse teu problema? Seria interessante, você não acha? Que é da grande maioria. É, não é só teu. E quem tem essa dificuldade nas outras escolas, os outros colegas que também têm e observaram esse problema, pense num projeto. Porque um projeto, gente, ele começa justamente a partir de um problema. Se eu tenho um problema, se eu tenho um problema, eu posso ter uma sugestão de resposta para esse problema? E eu posso buscar meios para resolver esse problema? E isso se chama projeto? O que você acha? Vamos pensar nisso? Tá certo. Então, professor, é interessante isso você ver que aqui, tem uma brincadeira. Eu brinco, mas eu vejo que os nossos colegas também não brincam. Pessoal, você tem a limpeza o dia todo, né? Aí tem as vezes, quando eu vejo o pessoal limpando, eu falo, eu não vou sair da linha, só vou pisar na linha, só vou sujar na linha. Então, criou uma harmonia muito boa com o pessoal, porque você acaba sujando, qual é a pessoa que gosta de um estar limpando e o outro estar pisando? Você espera, opa, é supermercado, é qualquer lugar, é em casa, é cultura, então você sabe. A pessoa está limpando, você espera. E o outro se sente. É uma questão, gente, nós vamos conseguir, conseguir. Eu lembro bem da tia Cida, que foi a tia Cida, me mandei de falar, a Bedel da minha faculdade lá. Ou seja, ela era uma pessoa, não tem problema, filho. Só que ela era uma pessoa madura, bem vivida. Então, não quer dizer que nós não sejamos, é que tem pessoa que abusa conosco. Exato, mas aí vem, por isso que eu bato em cima dessa tecla do projeto. É conquistar e reeducar o povo. De chamar, gente, tem muitas vezes, quando eu digo para vocês que é uma questão de cultura, principalmente esse ponto que a gente colocou. Professora, não contando você, isso chama humanização, isso chama de humanização da escola. Mas um ponto que me chamou muita atenção foi quando aconteceu aquela tragédia lá no Japão, sobre do tsunami e daquele vazamento na usina. Eu me lembro de uma reportagem que eu vi, justamente daquele ponto, e a repórter falou o seguinte, e mostrou, não só falou, mas ela mostrou, que apesar do caos que o país se encontrava, e você via destroços de prédios em todos os lugares, as pessoas não jogavam lixo na rua. E o serviço de limpeza pública estava funcionando. E também esse ano, quando aconteceu a Copa, aqui, os orientais, eles que iam para os estádios, eles levavam o lixo deles, embora eles não deixavam o lixo lá no estádio. Então, isso é uma questão, gente, de cultura. Vimos também sobre cultura aqui no nosso módulo de hoje. E é uma questão de educação. Educação. E isso a gente pode aprender. Então, quando eu falo para vocês que pode ser feito um projeto para trabalhar isso na escola, tanto com os servidores como com os alunos, é possível, sim, que esse projeto seja desenvolvido, que as ações sejam propostas e que os resultados, eles, com certeza, eles vão aparecer. Então, amadureça essa ideia do projeto. Professor, tem mais respostas aí para compartilhar? Tem, 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 professora. Vamos lá, que eu acho interessante. As discussões estão sendo boas, os comentários estão sendo boas, está sendo muito boa a participação. Acho que essa disciplina mexeu bem com a discussão interna. É verdade. Até para a gente trabalhar depois. Bom, em Cujubim, o João Wilson disse o seguinte, sim, a questão número 3, algumas vezes já tive que apartar briga, até mesmo usando a força física, e outras vezes repreendendo com palavras. É fato, hein? O Adelino de Guajarabirim diz o seguinte, na resposta número 3, não presenciei nenhuma atitude dessa natureza. Trabalho com a educação de jovens e adultos, é diferente, os alunos já são mais maduros e não os perdem com atos de disciplina. Em Alta Floresta, aluna Maria Cristina, questão número 4, diz o seguinte, sim, acredito que nesse processo existem diversos fatores que influem diretamente no ensino, aprendizagem dos alunos, e só vamos saber como lidar e como mediar tais situações se tivermos de fato envolvidos com todo esse processo e nos reconhecemos também como sujeitos sendo sempre em construção do aprendizado e conhecimento. Muito bom. Espigão, na questão número 1, diz o seguinte, parece, é o Paulo lá do Espigão, sim, parece que sou o melhor dos funcionários, pois sou convidado a participar. Não sou deixado de lado em nada da escola. Parabéns, Paulo. Que bom, parabéns mesmo. Que exemplo, tá, Paulo. O Paulo ainda em Alta Floresta diz o seguinte, na questão número 4, concordo, porque nós nos sentimos motivados em colaborar no processo de aprendizado do aluno e temos que ter a interação com os alunos e colegas de trabalho. Exatamente. Que ajuda e capacita para sermos bons educadores. Olha isso, muito legal. Olha aí, acho que é bom ver os benchmarking, as referências. Espigão, na questão número 1, a Elisandra, às vezes nem sempre estamos motivados, muitas vezes falta o reconhecimento dos demais colegas. Em Cujubim, a Maria Inalda, na questão número 4, diz o seguinte, sim, concordo, porque eu me faço atuante, mas apreendo e mais posso ensinar. Quanto mais apreendo, mais posso ensinar. Verdade. Em São Francisco do Guaporé, a questão número 4, a Gisele diz o seguinte, concordo, desde que iniciamos esse curso, estudamos sobre várias disciplinas e assuntos sobre escola que eu nunca tinha ouvido falar e isso me ajudou muito no meu trabalho. E hoje consigo agir melhor em questões de me expressar com os colegas de trabalho e corrigir alguns alunos. E esse módulo, gente, de interação que nós estamos trabalhando nele agora, ele é muito rico, né? Para quem trabalha, não só para quem trabalha com a educação, com o ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, mas também para vocês que trabalham na educação de jovens e adultos. Então, é muita riqueza de conhecimento. Faz a diferença e vale a pena vocês se aprofundarem nesse módulo. O Zona Norte, aqui de Porto Velho, na questão 1, 2 e 3, discutido no todo como a sala. A grande maioria... A espaço é da sala, né? Da sala, né? A grande maioria não se sente motivada em seu ambiente de trabalho e percebe que o mesmo acontece com os alunos e colegas de trabalho. Parece existir um desânimo a respeito da educação, falta de motivos para trabalhar ou mesmo aprender. Quando os conflitos, quanto aos conflitos, é muito comum ser presenciado hoje nas escolas. Há tentativa de intervenção pedindo para pararem, tentar dialogar, mas hoje, hoje está até perigoso essas intervenções. É uma realidade, por exemplo, local. É uma realidade. Local. Exato. Mas aí eu volto a bater nessa tecla. Nós temos conhecimento científico, temos visto nesse módulo de relações interpessoais sobre as fases do desenvolvimento. Nós vimos que nessa fase da adolescência é mais complicado, eles estão numa fase de disputa, né? Muitas vezes disputa de poder, né? E como é que isso pode ser trabalhado? Nós temos visto nesse módulo sugestões. Professora, muito, muito sugestões. Eu me preocupo porque essa é, de certa forma, gente, vocês estão dando informações para nós, dados interessantes, e que como proposta de escola e como a proposta do módulo é juntar esses dados e nós estamos conseguindo ter uma visibilidade dos diferentes polos. Por exemplo, aqui na capital, aqui o Zona Norte é capital. É capital. Não desmerecendo, mas é uma realidade diferente. Diferente, é. Você vai para o interior, eu fiz algum trabalho no interior, você fica, desculpa, gente, não é, eu sou aqui, eu estou em Porto Velho, tenho que defender. Mas aquele clima que você vive no interior, ele torna mais fraterno. E mesmo assim ainda tem essas situações, imagina onde você tem um aglomerado de pessoas, não é só porque é Porto Velho, não. Qualquer capital onde tem uma grande concentração de pessoas, há um individualismo maior, muito maior, e você não consegue vincular essa disciplina. Eu acho que vale a pena, sim, nós temos, para a humanização da escola, um tema saiu aqui, como um projeto de humanização das escolas. Olha aí, gente, mais um tema para vocês pensarem em trabalhar e desenvolver projetos. Eu achei esse aqui, quando começou a falar sobre essa questão, é uma realidade que nós temos que trabalhar, trabalhar e ir de encontro com ela. Enquanto profissionais, gente, da educação, aos colegas que se sentem desmotivados, procura olhar para dentro de si próprio. Tenta encontrar um motivo para fazer e fazer melhor. Porque essa questão da desmotivação, ela é muito séria, muito complicada. E não adianta a gente querer buscar os motivos aqui fora, porque os motivos, eles estão aqui dentro. Então, pensem nisso e procurem trabalhar nessas questões, para o seu próprio bem-estar. Eu tenho interesse, a pessoa continua apostando. Em São Preso do Aguaboré, na questão número 1, reposta da turma também. Não porque a divisão do trabalho não está adequada ao número de funcionários. Isso é realidade. Por isso, fica muito difícil estabelecer as regras cabíveis para com os alunos. Questão número 2, em Espigão. Nós, colegas de trabalho, não todos são participativos em relação aos alunos, sim. Não se costumam, não se enturmam. Não querem, eles querem sempre ficar de fora espontaneamente. Esse é o Paulo lá de Espigão. Olha, Paulo, isso também é sinto muito em dizer, mas não é uma realidade também só tua. Existem muitos profissionais, não só na educação, que querem ficar na tua, no seu quadrado, e não está nem aí para o que está acontecendo ao redor. Isso é lamentável. Muito ruim mesmo. Isso é exatamente a realidade que você está vivendo. O que a Elisanda lá de Espigão também diz o seguinte, sim, na questão número 2, pois há momentos que nos deparamos com situações que nos desmotivam a trabalhar com ânimo. Isso acontece com todo mundo. Você é tirado a pessoa da... Verdade. Por mais que você saia assim decidido, não, eu hoje nada vai me abalar. Gente, nós somos seres humanos. Seres humanos. Cujubinha Maria Hinalda diz o seguinte, na questão número 1, não porque o colégio onde eu trabalho, uns têm privilégios demais e outros são tratados com diferença, horário de trabalho, etc. São Francisco Guaporé, na resposta da turma, na questão 2, diz sim, muitas vezes, tanto por parte dos alunos como por parte dos colégios de trabalho. Muitas vezes, presenciamos pessoas deixar de tomar atitudes com os alunos alegando que não ser uma função sua. O fato é que os alunos é a razão de nossas responsabilidades e funções, ou seja, ser os motivos nossos, né? Exatamente, gente, isso é uma realidade, infelizmente, que eu fico ouvindo vocês aí, gente, isso não é uma realidade só de vocês, infelizmente. Mas o que que nós, professor, o nosso tempo tá, infelizmente acabou, o que que eu só queria deixar mais esse questionamento, o que que você, enquanto educador, pode fazer pra mudar um pouquinho essa realidade? Eu não tô falando de mudar o mundo não, gente, ou estou, sei lá, mas não precisa assim, querer abraçar tudo. Mas ali onde você está, o pouquinho que você pode fazer, que pouquinho é esse? O que que você, enquanto indivíduo, enquanto educador, pode fazer pra mudar a sua realidade? Você pode fazer alguma coisa? Se você pode, se você olhar aí pra dentro de você e pensar sobre esse questionamento e chegar à conclusão, não, peraí, eu posso fazer alguma coisa? Eu desafio você a fazer. Seja lá o que for, faça. Seja lá o que acontecer, não desanime. Porque se alguém pode fazer a diferença, se alguém é você. E eu fico assim, eu acho tremendo essa nossa interação, como o professor Luiz colocou aqui, vocês trazem pra gente, assim, realidades de vários pontos distintos aqui do nosso estado. Mas se a gente for olhar cada uma dessas realidades, de cada um desses municípios, elas se casam. O que tá acontecendo lá em Guajará, em Cujubim, em Ouro Preto, em Alta Floresta, em Porto Velho, gente, se você for olhar e observar bem, as realidades, elas são as mesmas, embora estejam em locais diferentes. E diante de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, será que a gente não pode fazer nada pra mudar? Será que a única coisa que resta fazer é cruzar os braços, dar com os ombros e dizer sinto muito? Será? Professor, muito obrigada. Eu quero agradecer a participação de vocês, foi assim, tremenda. Gente, pensem nisso. Olha, eu peço só desculpa, não conseguimos compartilhar todos, que tá riquíssimo demais. É verdade. Mas, professora, nós temos que assumir um compromisso aqui de dar esse feedback e tabular esses dados de alguma forma. Exato, precisamos pensar em alguma coisa. Gente, olha, muito obrigada pela participação, é sempre muito bom estar com vocês. Eu sempre aprendo muito. Eu também. Né, professor? A gente sempre discute isso. Mas o nosso assunto acabou. Vocês nos ensinam muito. Muito obrigada mesmo pela participação, tá ok? Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto